Impressor HP Desfizete 2000 Imprime e compartilhe documentos do dia a dia com essa impressora HP 2000. Comparto, confiável e acessível, ela foi desenvolvida para se adaptar ao seu lançamento. Possui bandeja de entrada para folhas com possibilidade de até 60 folhas. Imprime a uma velocidade de até 20 páginas por minuto. Seu baixo consumo de energia é uma das principais vantagens desse modelo. Certificado pelo NGSTAR, é a HP à sua disposição, oferecendo produtos com alta tecnologia e modernidade para o ser. Impressor HP Desfizete com um ano de garantia limitada. Você encontra aqui na Controla Informática.